E aí galera, aqui é o Lion da Central, e hoje eu tô aqui do lado do RAG, que a gente vai jogar um pouco de Rocket League novamente. Só que dessa vez não sou eu quem vai se lascar, é o Lion. Só que sabe o que é engraçado? Eu, na última vez, joguei no mouse e no teclado. Só que o bonito tá aqui do meu lado, com o controle do Xbox One na mão. Então, é que quem pode, pode, quem não pode se sacode. Eu sou indústrias víticas, entende? Eu tenho indústrias víticas. O controle é meu, você lembra, né? Não, você me deu, agora é meu. Então, eu vou jogar aqui. Antes eu quero checar a galeria de carros. Comprar, tá. Mas como é que é legal, cara? Por carros de carros. Nossa, tudo pago, dois dólares. Não, não, não. Não quero carros premiums, não. Por que você não joga no mesmo jeito que eu joguei, com o mouse e o teclado? Não, porque eu quero jogar de controle. Ah, então tá aí, galera. Vocês já estão vendo o mimimi. Ele vai fugir mesmo do mouse e do teclado. Vai no controle. Ah, quem tá de mimimi é você, que é ruim nos dois. Eu nunca testei no controle. A gente não precisa testar. Olha, esse é um DeLorean, que legal. E tem... Meu Deus, o Batman viu. Eu adoro o Batman. Eu tenho medinho de você, às vezes. Pra quem não sabe, eu amo o Batman. E o Batman viu, do novo Batman, o Supermíaco ficou animal. Nossa, eu vou comprar o Rocket League pra gente jogar. Eu vou comprar esse carro, mesmo sendo dois dólares, que eu nunca vou voltar a ter. Eu ainda vou querer. Tá, garagem. Trocar carro. Tá. Nossa, que carro horroroso. Tá. Essa coisinha. O Merc, Octane, X-Devil e Roadhog. Ah, eu vou ter que jogar o Roadhog, cara. Olha, Roadhog. Roadhog tá aqui. Que zoelhinha. E tem aqui, eu acho que no vídeo anterior, o pessoal pediu pra eu jogar de Octane, né? É, foi. Foi de Octane, né? Tá, eu vou pegar o Octane. Tá, que é isso. Labaredas. Tá. Eu vou pegar faixas, que eu não sou cafona. Cor, vai ser... Caraca, só tem essas cores? Gente, uma coisa. A trilha sonora desse jogo é muito legal, né? Ou é só uma impressão minha mesmo? Eu acho que ela é bonita mesmo. Não, ela é muito show de bola. Tem umas músicas muito boas. Eles realmente investiram no gamer. É um jogo muito legal. Pra quem não sabe, o Rocket League é um... É tipo, a segunda versão de um jogo muito antigo que eles tinham feito no passado. E eles fizeram... Essa versão ficou super legal. Vendeu muito. Então, cara, é um negócio que se deu super certo. Esse projetinho indie e cresceu. Você pode acompanhar a nossa jogatina de Rocket League. O Hagg perdeu de 7x1. Também tá na central. Agora é a minha vez de perder 7x1 pros gringos. Nossa, eu vou pegar o Marriott do Reaper. Eu vou pegar o chapéu Marriott. Olha, bandeiras dos videogames. Eu não acho justo você jogar de controle. Vou repetir. Ai, Hagg. Chola mais, cara. A bandeira da comunidade. Nine Gag. Caraca, quantas marcas... Será que um dia vai ter a marca da central aqui? Maybe. Se você pagar. Ah, tem que pagar? Olha o Razer, óbvio. É, eu acho que tem que pagar. Um dia vai ter a central aqui, eu tenho certeza. Do Game of Wars. Ah, legal. Eu acho que eu vou botar do Nine Gag. Eu adoro já Nine Gag. A gente tava mexendo com Nine Gag agora há pouco. Né? Sim. E... Que que é Titles? Rocky. Tá, sou novato. Tá. Ok. O carro do Marriott Reaper tá aqui. Play online, fine match. Vai tudo, fine match. Ok. Então eu vou estar jogando online que nem você jogou, Hagg. Ah, Mr. Lion. Agora você vai me dizer se você vai ter o mesmo resultado que eu ou se você vai fazer eu quebrar a cara, né? Enfim. Ah, Hagg. Pelo amor de Deus. Pior que 7x1 não dá pra ficar, né, cara? Você... Eu tô muito torcendo pra você perder de 8 a 1. Hagg, você perdeu 7 a 1, cara. Tá, já estamos aqui. Ok. É x1, pessoal, minha? Eu acho que é x1. Nossa, eu vou tomar um pau, cara. Eu não lembro nem os controles. Ai. Não, ele aparentemente é tão ruim quanto eu. Como é que joga isso daqui? Ah, aqui é o Nitros. Ah, gente. Como é baba jogar no controle, né? Ah, para de chorar. Ai, meu Deus. Não, não. Não faz gol, não, cara. Tá. É o B... Eu b... Tá. Nossa, que lag. Deu uma lagadinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Salvada linda. É porque ser... É porque ser... É porque ser... Eu só dei um pouquinho. Não, tipo, eu sou ruim de futebol, mas em... Não, 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 não. Ah, vai se ferrar, seu gringo gordinho. Já foi um. Ah, vai. Foi um. Tá. Eu consigo, eu consigo. Usa o Nitro, usa o Nitro. Sabe aqui, seu gringo chato Caraca Olê Sabe aqui, seu gringo chato Caraca, deixa eu jogar Ah, isso é muito chato Não gostei, não tô gostando Já foram dois Ah, mas você foi com a equipe, Rádio Eu tô 1x1 aqui É, meu querido, eu já comecei perdendo Minha equipe já tava perdendo de 4x0 quando eu entrei, tá? Mas você ainda sem assistir uma equipe Não gostei Vai, carro chato Não precisa aprender a jogar esse jogo ainda Olha, consegui Excelente, nossa Opa, oi Oi, eu errei também Não, não, não Caraca, ele usou você pra fazer um bug Não, mas ele não vai fazer Não Ah, caraca, meu Já foram três Ah, vá se ferrar Isso porque ele tá no controle, tá, gente? Ah, mano, muito chato Muito chato Ah 1x1, eu demanda estar em equipe Eu demanda estar em equipe Você não demanda nada Eu demanda, sim Se você demanda, eu demanda jogar com o controle Ah, o controle não faz diferença Ah, não faz? Joga no mouse de novo Não faz diferença Eu jogo se eu quiser Então joga agora Eu não quero, eu não tô afim Ah, tá, só pra saber Ah, olha isso, cara Esse gordinho Especialista em Rocket League Olha isso Ele vai de ré, cara Isso não é legal Ele faz de ré Ele faz gol de ré Ah, não, não Eu vou sair Não, não aceito o x1 Arregou Arreguei Arreguei 4x0, já arregou Ele não tem o direito de falar de mim, cara Arreguei Tá Find match Tá, eu não quero um x1 Muito chato Doubles Que vergonha Ah, eu não tô nem aí Vergonha, vergonha Não, eu tô nem aí Muito chato um x1 Aff, o gringo sabe fazer tudo Eu nunca joguei esse jogo Eu tenho que ter equipe A graça desse jogo eu já ganho equipe É a grande realidade Eu tô fazendo isso pelos fãs Eles querem ver a equipe Entende? Claro, com certeza Ai, meu Deus Encontrei a partida Seu xolo foi registrado pelo gravador Tá bom, ok Nossa, legal o mapa do Halo Que mapa do Halo? Cala a boca Não, pera Nossa, é do Halo mesmo? É do Halo mesmo? Sim, olha lá o Halo ali, ó Nossa, que louco Tá Ok, vamos lá fazer um gol Onde que eu... Onde que eu posso gol? Tá, é aqui É aqui? É, é ir lá Eu não sei qual que lado que eu tenho que ir Eu não sei qual que lado que eu posso gol É aqui lá mesmo, lá Vai fazer gol contra Tem certeza Qual a cor do teu carro? É lá, é... Não sei Isso É azul Mas por que que tá todo mundo parado? Eu realmente não sei Olha, parece que eu tô jogando sozinho Será que lagou? Ó Lagou, né? Tá todo mundo parado? Não Vou aproveitar pra fazer gol Porque eu sou balaca Não tem gente fazer... Ué Fiz gol Eu fiz gol O único jeito de você fazer gol É que todo mundo tá parado mesmo Não é lá Todos os nomes têm letras, ó Tá vendo? E números, quer dizer Letras tem, óbvio Mas todos os nomes têm números, ó Não parece bot? Ah, será que eu tô jogando contra bot? Aí não tem graça É por isso que você tá fazendo gol Acho que é por isso que é macumba a sua Não, óbvio São bots, eles não tão... Ih, na presa da bola Mas eles nem se mexem Então, óbvio Estão indo na presa da bola Toste e liama Por que que eu tava jogando com o bot? Olha lá O meu nome não tá falando de mim O que é isso que você tá dizendo? É, o único jeito de você fazer gol Ah, mas eu tô jogando com pessoas É, tá vendo? Não, olha lá os nomes embaixo Não tem liama Ah, tem uma liama Não tô jogando com pessoas Ó, tonic, target Tá, meu Tá muito, muito boa Então... Ah, não são jogadores Ué, então por que ninguém tá jogando? É isso, o que que é isso? Ninguém tá interessado em jogar Parabéns, você conseguiu errar com o bot Isso, você vai fazer um gol contra jogando com o bot Eu vou fazer um gol contra Eu tenho que ajudar os bots ali Caraca, eu sou muito ruim nesse jogo Lyle, pergunto É pra cá que você vai jogar com o bot? Nenhuma Ah, deixa eu sair, tá vendo? Viu? Esse jogo não gosta de mim Esse jogo não gosta de mim Tá vendo? Aqui, ó Mas você viu, eu tava no multiplayer Eu botei provocar no multiplayer, né? Hum? Eu e? Então, por que que eu encontrei bot? Não sei Ah, porque esse jogo não gosta de mim Ahn... Ahn... Neil's Top Kill Legal, vamos lá 3, 2, 1 Pronto Entrei Ah, é o mesmo... É o mesmo coisa? É o mesmo mapa? É o mesmo jogo? Ah, é a mesma coisa! É, então lá Acho que você não tem muita escolha What the fuck Tá, isso não é legal Tá, eu vou tirar o 4x4 Eu acho que o 4x4 não tá dando certo Aqui, ó É só o 4x4 que cai Eu vou te colocar o 3x3 Vamos ver se agora funciona Eu sou um azarado Mesmo É... The Rocket League Community Todo mundo vai saber Que você é rego Ah, desculpa Não tem graça De fazer x1 com o gringo Senão nem você joga esse jogo Não tem graça Tá aí quando o Hag Joga pela primeira vez O Hag é babaca Não é a primeira vez Você joga esse jogo pra caralho Você é level 7 Você é level 7 Cadê o seu deus agora? O Lion Você é level 7 Eu nunca joguei isso Meu amigo Tava com a conta Não, não tem amigo Que joga nisso Do Hag Eu não tô vendo amigo Do Hag Não, meu amigo O Elson Não Não, não tem Elson Não tem nada Não tem nem o Elson Ai, caraca Já começou Caraca Ó, já tô melhorando Já deu um toquezinho aqui Oi Caraca Ó, já tô dando uma melhorada Hein, gente Oi Não Não Não, por favor Ai, que isso arrombadinho Que isso Não, não, não Não, não sai não Tá bom Agora 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 São players Creio eu Agora são players de verdade Não, cara Você tá jogando na nossa equipe Uou O azul inimigo Tá bom É então Eu tô percebendo isso Eu acho É lógico, Lion Caraca Sai Pronto Mandei a bola pra cá Agora mandei a bola pra cá Não Muito bem, Lion Jogando bem pra caramba Eu não sei jogar isso É a primeira vez Calma Não, seu Eu tô jogando Tô jogando O que foi? O que você tá olhando pra mim? Olha onde eu tô olhando pra você Que medo Ah, tô com raiva Olha isso Ai, tô quase fazendo gol Vai, gente Ah, meu Deus Nossa, você tá parecendo White Jogando Meu Deus Nunca vi alguém geme e gritar Ai tantas vezes Ai Não Ai, caraca, meu Muito chato Não Meu Deus O que é isso? Eu preciso de um louco O nome do vídeo será Lion o Arregão A saga da desgraça Nossa, você ainda Tá reclamando disso, Cag Por favor Olha o velho Chaco Olha o ovelha Se eu sou um bicho Por que você tá torcendo contra mim? Eu pensei que você gostava de mim Niga Por que você tá torcendo contra mim? Eu estou Não estou torcendo contra você Estou torcendo contra mim Estou torcendo contra mim Por que? Não estou torcendo Estou torcendo contra mim E aí? Vou me indicar de palavras E aí? Ficou sem resposta, né? Ficou sem resposta O cara quando é canalha Não, deixa eu fazer gol Deixa eu fazer gol Tá, mas isso valeu a tentativa Não é? Eu não Valeu a tentativa? Torei Ai, que saco Tem que perder Peraí Parei Para, 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 para Para O que? Olha para a esquerda Dá a volta O que tem na esquerda? A sua... Opa A tua plateia São bolas, é isso? Aê, conseguimos um gol Olha para a plateia São bolas? São bolas? Eu não sei Não, presta atenção Ali, ali, ali Eu acho que são ovos, hein? Olha lá São ovinhos Acho que são ovinhos O que? Vou jogar com a câmera solta Para ver se melhor Acho uma peça de ideia Mas ele indica pelo menos Onde está a bola Nossa Tem que ser um misto de câmera Sem olhar para a bola E câmera olhando para a bola Olha Ah, ia ser um golzinho Se não fosse por esse boneiro Vai, vai Vai, você tem um Nossa senhora Eu ia falar que tem oportunidade Mas... Olha, tem empatado Gol, 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 gol Que linda Muito boa Boa, equipe Boa, boa Ok Vamos mudar o título do vídeo Lá, é um arregão Fim da saga da desgraça Hum, você ainda está chorando ainda Tudo bem O seu raid foi anotado Nenhum gol que enfrentou você Tudo bem, tudo bem Eu ainda te amo Não tem problema Eu ainda te amo Não sei por isso Gol Gol, não Não O que foi? Foi gol lá Eu não estou vendo É que apareceu o gol ali na frente Gol Tipo, vai Entendeu? Apareceu o gol Olha Eu tinha Eu poderia Ou fazer gol Olha, tinha um outro cara comigo Caraca, tinha toda a equipe ali Viu? Viu? Não é culpa minha só não Não é culpa minha Estava embaixo da bola Hag, eu poderia fazer um gol contra Ou eu poderia não fazer nada Eu prefiro não fazer nada Do que virar a seleção brasileira Que faz gol contra O 7 é algo que eu joguei Eu perdi de 7 Mas pelo menos eu fiz um gol Você não fez um gol contra pelo menos Não, mas eu fiz o gol Eu fiz o gol da jogada 30 segundos 30 segundos 30 segundos Olha, vai Vai Gol, gol Não Vai acabar o empate, cara Não pode Eu sou muito ruim Caraca Caraca, eu sou muito ruim, cara 3, 9 2, 7 Não Vai tocar no chão Não pode tocar no chão Não, não Tira, tira Tira, tira Joga, joga Não Puta merda Lá Foi ela não bate pra tinela Ah, overtime Overtime Olha, que nem no Overwatch Overtime Corre, corre, corre Nossa, eu explodiu, cara Eu explodiu, cara Que que é isso, cara Que loucura Eu explodiu, amiguinho Vai, faz gol Faz gol Não Sua lhama desgraçada Nossa, eu vou te matar Vai pra lá Sou arrombadinho Não Não Eu quero fazer gol Caraca Eu vou defender Não, não vou defender Vai Ai, meu Deus Caraca, esse jogo é tenso, cara Aí, mandei a bola pra cima Vai, 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 vai No, que que é isso? Que que é isso? Ele solta frenete Frenete, cara Ih, não Esse é o Bob's Pond Agora Caraca, não Caraca Eu acho que todo mundo Que é ruim Que nem eu Não é? Vou manter Minha boca Silenciar É, fica quietinho mesmo Não, amigo Não joga pra cá, não Cara Não joga pra cá, não Vou fazer gol contra Eu vou fazer gol contra o Brasil Meu Deus Tirem a bola Dessa região, gente Pelo amor de Deus Isso me dá aflição Ah, Raga Você não tá pensando Nesta bola Você vai tirar essa bola Aí eu mando a bola Pra minha região de novo Eu sou um desgramado De repente a bola Contra pra você Meu Deus A bola passou por cima de mim Lion Vai ser meio estranho Que eu vou falar Mas Foca na bola Ah, eu adoro Quero de por isso Caraca Não, amiguinho Sai daqui, cara Lion, você é ser homossexual? Interessa Tô louco Bicho arrogante Meu Deus A minha resposta é Irineu Você não sabe nem eu Não, não Não, não Não, não Não, não Não, Lolo John Lolo John, não Eu sou muito ruim, cara Você é um desastre Ah, eu sou um desastre De um futebol mesmo Mas eu sou Eu compenso por outras coisas Ai Meu Deus Eu vim enfiar O meu Minha Viscar Nesse cara Que coraxoto Gente, libera esse gol A gente tá em overtime Há meio ano Parece ranking do Overwatch É, então Isso nunca vai acabar, né Será que o overtime Só acaba quando rola o gol Pra desempatar Mesmo? Não sei Irineu Ganhei o jogo Ganhei o jogo E aí, Hag? E aí, o que você achou? Ganhei o jogo pra galera Já volto Vou beber água Ganhei o jogo Ganhei o jogo Ganhei o jogo Ah, vou brincar aqui também Ganhei o jogo Que legal Vou equipar aqui Metálico Muito bom Muito legal, cara Gostei do jogo Legal, divertido Com certeza Então galera Obrigado por vir até aqui Essa foi o fim da saga da desgraça Lion, tem algo a dizer? Ah, foi divertido Eu gostei desse jogo Acho que eu vou comprar pra jogar Se o pessoal pedir Com controle é fácil Galera, se vocês gostaram do Rocket League Deixem nos comentários Se vocês querem ver mais Tá? Aí eu posso comprar Se vocês quiserem Posso comprar Pra gente jogar com o Hag Online Que tal, Hag? Equipe da Central no Rocket Muito louco Fechou Ia ser legal E eu compro o meu Batmanzinho aqui Que delícia, cara Ai, deixa eu ver Você tá fanático pelo Batman, né, cara? Eu sou fanático pelo Batman Olha isso Olha esse Dark Knight Não, muito legal Peraí, peraí Vamos ver esses carros aqui Olha, muito legal, cara Pena que os mais legais São sempre os pagos, né? É um saco Olha esse carro, cara Parece um Tankeriguer Parece um Hot Wheels Legal Então é isso aí Olha o Reaper Olha o Reaper What the fuck? É Reaper Será que tem o Reaper mesmo? É igualzinho Então, beleza, galera Novamente Até mais Obrigado Obrigado Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON